Olá, eu sou a Suzana da Pink & Fun e hoje trago-vos um vídeo um pouco diferente. Não deixa de ser um passo a passo, mas é também um desafio que eu vou propor à Tummy do canal Scrapbook by Tummy. Se assistirem o vídeo até ao fim, vão entender tudo, tudo, tudo. O objetivo deste desafio é fazermos dois cartões utilizando exatamente o mesmo material. Vamos começar? Então, para fazer o primeiro cartão, vou utilizar como base uma cartolina com 22 cm x 15 cm, vincada ao meio aos 11 cm. Vou dobrar pelo vinco e reservar. Cortei mais um pouco de cartolina com 14 cm x 10 cm e vou-lhe adicionar alguma textura usando uma placa deste conjunto próprio para o efeito. Então, coloco o papel dentro, passo na Sizzix Big Shot e já está. É este o resultado. Agora, vou arredondar os quatro cantos. Cortei papel decorado com 8,5 cm x 8 cm. Vou também arredondar os quatro cantos, aplicar cola e colar, bem ao centro da cartolina. Cortei uma tira de papel decorado com 14 cm x 2 cm e vou colar sobre o papel anterior. Vou cortar duas tiras de papel com glitter com cerca de 2 mm x 15 cm, mais ou menos. e vou aplicar uma de cada lado da tira que acabei de colar. E agora, vou cortar o excesso. Vou colar a palavra Hello Arredondar os quatro cantos à base do cartão que estava reservada desde o início e colar o que estive a decorar sobre ela com fita cola 3D. Para terminar, vou só colar duas meias pérolas a uma borboleta e vou aplicá-la ao cartão. Este está pronto. Vamos passar então ao segundo. Então, para a base deste cartão, vou utilizar cartolina com a mesma medida do primeiro, ou seja, 22 cm x 15 cm e vincada aos 11 cm. vou dobrar pelo vinco e arredondar os quatro cantos só que desta vez a 1 quarto de polegada. Vou também aqui utilizar cartolina com textura com 10 cm x 14 cm e arredondar os quatro cantos a 1 quarto de polegada. Vou usar um pouco de renda esta por acaso era branca, mas eu tingi que vou colar à cartolina com fita cola dupla face. Cortei também duas tiras de papel com glitter, com cerca de 2 mm x 15 cm, que vou colar uma de cada lado da tira de renda. E claro, vou cortar o excesso. vou usar novamente a Cisix e vou cortar um retângulo em papel decorado com um cortador da Lawn Fawn. Vou usar também um bocadinho de cartolina com 6,5 cm x 4 cm e vou utilizar este carimbo. Vou usar a tesoura para criar um efeito desgastado a toda a volta. Esta técnica tem o nome de Distress. vou usar a renda vou voltar a usar a renda e com um pouco de fita cola dupla face vou colá-la por trás da cartolina carimbada. E se estiverem a gostar deste vídeo não se esqueçam de deixar um like e de subscrever o canal. para decorar vou recortar esta flor. Vou colar uma peça à outra com fita cola dupla face vou colocar um clipe este é especialmente fofo porque é em forma de laço e vou colar a flor que recortei. Agora vou só aplicar cola e colar vou utilizar fita cola 3D para colar o painel que estive a decorar à base do cartão. Para terminar vou colar uma borboleta e um pequeno coração dourado. Então são estes os dois cartões que preparei para este desafio e agora como podem ver tenho aqui um pouco de tudo que utilizei para os fazer para enviar à Tami para ela fazer também dois cartões. Será que vão ficar iguais aos meus? Parecidos? Totalmente diferentes? Não sei só sei que estou tão curiosa para saber que vou já de seguida ao canal dela para os ver e convido-vos a vir também. Deixo o link na descrição do vídeo mas o mais importante disto tudo é que eu e a Tami criamos este desafio com muito, muito, muito carinho e esperamos que vocês gostem. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo beijinhos e até à próxima.